Olá, eu sou Eda Maria Skur, nutricionista. Sabemos que para avaliar muito bem nosso paciente, nós precisamos entender a clínica, a bioquímica e a dietética. Mas interpretar a bioquímica nem sempre é fácil. Por isso, organizamos um curso super diferenciado para você. E vamos fazer alguns questionamentos. Será que toda anemia microcítica realmente se refere à deficiência de ferro? E que alterações no hemograma um paciente que consome álcool com frequência pode apresentar? Se você ficou em dúvida dessas questões, saiba que no curso tem muito mais. Esperamos por você!